Seu nome? Adriana. Conta na sessão do descarrego. Passou lá 15 dias. Eu até estive aqui numa terça-feira e dei o testemunho que meu pai estava internado e todos os exames que ele fez lá estavam dando que ele estava infartando. Aí eu passei na terça-feira e se internou numa segunda. Passei na terça-feira com a identidade dele determinando que naquele coração não tinha nada. Aí, quando eu cheguei lá na quarta-feira, o médico do CTI falou, Seu pai não tem nada, aí continuou segurando ele lá. Ficou 15 dias internado procurando o que não tinha. Aí, não, vamos fazer uma citilografia para ver por dentro do coração e tudo. Quando ele fez a citilografia, mandou ele para casa. E a gente continuou na corrente, tocando no manto, todo mundo em oração. E ele hoje está curado, em nome de Jesus. Não tem nada. Até os remédios que ele estava tomando lá, estava fazendo, era mal para ele. E hoje ele está curado. Nos exames, no denado e o organismo normal. Normal, em nome de Jesus. Aquilo era um espírito de enfermidade. Pela fé da filha, o pai foi curado. É o poder da intercessão. Que Deus abençoe. Quem é você? Cristiane. Cristiane. Na sessão, no propósito do manto, conta. Ô, pastor, eu era alcoólatra. Eu bebia muito. Mas era assim, era quantidade. Eu bebia só cerveja. Mas eu não conseguia parar. E a minha vida em casa era assim, um inferno. Em casa, a gente brigava muito. Eu tinha vontade de suicidar, matar as meninas. Eu tenho duas filhas. Tenho uma adolescente e uma pré-adolescente. E, assim, era um inferno. Era extremamente perturbada. Extremamente perturbada. E, desse dia para cá, eu comecei a vir à igreja. Mas, assim, aquela vontade... Eu quis parar de beber. Eu sempre quis. Porque eu era escrava da bebida. Todo o dinheiro que eu tinha era para beber. Eu ficava pedindo adeus para o marido trabalhar para poder comprar cerveja. Eu bebia quente. Eu abria lá no supermercado quente. Tão viciada que eu era. Aí, com o propósito do manto, eu parei de beber. Mas, assim, quando eu ia em uma festa ou em qualquer lugar, eu sentia desejo de beber. Ficava, assim, aquela sede, sabe como? Mas eu me segurava. Só que eu determinei que eu não queria mais isso para mim. Eu não queria mais ser escrava da bebida. Não queria. E eu queria não ter vontade de beber. Aí eu vim no propósito do manto e fiz o propósito, toquei no manto, sabe? E hoje eu não sinto vontade nenhuma de beber. E não é só isso, não. A minha casa hoje é uma benção. Eu tenho uma adolescente de 16 anos, tenho uma pré-adolescente de 10. Hoje, as meninas, elas são tocadas por Deus. Sentam na sala onde que era só briga, xingamento, falavam palavrão. Casamento estava um inferno. Estava um inferno. Eu não gostava nem em tocar no marido. Eu estava, assim, sentia nojo do marido. Eu vim, assim, há muito tempo que eu já não tinha mais, assim, vontade de ficar com ele. Mudou tudo. Hoje, o meu casamento é uma benção, minhas filhas é uma benção. O meu lar tem Deus. Tem Deus de verdade. Eu queria dar chumbinho para a família inteira. Eu falava assim, ah, os problemas estão ainda tantos. Eu vou comprar chumbinho, vou dar para as meninas. Para toda mãe morre a família toda, acaba os problemas. Eu não tinha aquela consciência que morrer ia trazer mais problemas para mim. E, graças a Deus, hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho vida. Eu tenho 41 anos, só descobri viver mesmo, paz, depois que eu vim para cá. Está aí. Deus reoperou na vida dela, vou operar na sua. Seu nome? Bete. Bete. Na sessão, propósito do manto, conta. Eu fui curada da artrite e da artrose. Como que era e o que o médico dizia? Eu tomava 240 comprimidos por mês e nada resolvido. 240? E mais um outro, que é um sachê. E nada resolvia. O que você sentia? Era uma dor desesperadora no joelho, que eu tinha que usar a bolsa de gelo o tempo todo. Eu não podia usar salto, não podia ficar em pé nem cinco minutos, que caía. E qual era o diagnóstico? Tinha jeito, não tinha? Não tinha jeito. Ele falou que eu tinha que amputar a perna ou ir para a cadeira de rodas. Eu não aceitei. Aí eu vim fazer a corrente, dois anos na corrente do descarrego. E hoje eu estou curada. Perseverou? Perseverei. Está vendo, gente? Era para a senhora estar na cadeira de roda ou morta? Roda. O braço, o joelho estava ficando todo torto. Eu não conseguia abaixar, não podia usar salto, não podia trabalhar, fazer nada. O braço já estava ficando assim alto. Conforme você ia vindo, as dores indo embora? Foi indo embora. Graças a... E hoje? Hoje não tem mais nada. Posso abaixar, usar salto, fazer tudo. Acabou a dependência de remédio? 100%. E se não tomasse, quer dizer, o remédio, de uma certa forma, trazia um alívio, mas não resolvia? Não resolvia. Se não tomasse, como que ficava? Se eu não tomasse, tomasse ou não tomasse, não resolvia nada. Está quanto tempo sem tomar? Já tem bem tempo. Já tem mais de dois meses. Acabou tudo? Acabou. Sumiu as dores? Totalmente. Não tem mais sequela? Nada. Posso abaixar, fica à vontade. Baixa? Vai. Vai. Olha aí. Posso dobrar o joelho assim, não conseguia. Quem já sofreu desse problema sabe que quando baixa, só Deus. Hã? Posso abaixar, não tem problema. Olha só. É o poder da fé sobre? Curada. Curada. Deus é contigo. Vai na fé, senhora.